A TV Bom Dia, Sra. Catarina, vem em Urubici, quando aconteceu a audiência pública, convocada pelo presidente da Comissão de Turismo, Ivan Natsis. Deputado Valnei, um grande público veio aqui em Urubici hoje, justamente no momento que estão reivindicando essa estrada 370. Com certeza, né? Primeiramente, agradecer a oportunidade que a gente teve através da Assembleia de fazer uma audiência pública aqui hoje, através da Comissão de Turismo e Meio Ambiente, através do presidente dessa comissão, que é Ivan Natsis, junto com todos os seus membros dessa comissão, que aprovaram o requerimento do deputado Valnei Weber para, no dia de hoje, trazer para cá uma audiência pública oficial da Assembleia Legislativa para fazer com que aqui nós colhemos as informações, a necessidade, aquela vontade de ver essa estrada pronta, né? Estrada essa que já começou, de Grão-Pará até no Pé da Serra, que já começou de Urubici e está no alto da serra praticamente, mas falta a serra, uma ansiedade, uma necessidade, que vem não somente proporcionar turismo, mas também escoamento de produção, estrada essa que foi aberta há tantos e tantos anos atrás, a Picareta, por uma necessidade deste povo, por precisar de abastecer as duas regiões, o litoral e o alto da serra como produtos da época. Então, hoje ela é um pouco alargada, um pouco melhorada, mas enfim, de uma forma muito precária ainda, né? Para atender a nossa necessidade. A ligação dos municípios de Grão-Pará e Urubici, ou seja, a pavimentação dessa rodovia, é de fundamental importância para o desenvolvimento turístico da região e o desenvolvimento econômico como um todo, de toda a região serrana de Santa Catarina. Essa é uma obra que precisa de atenção do governo do Estado, que precisa de imediata retomada, para que a gente tenha essa conquista. Eu acredito que edificar essa obra, o desenvolvimento da região vai saltar em números e em qualidade. Por isso nós estamos aqui na Assembleia Legislativa, lutando para essa grande conquista. Deputado, você que é da Serra Catarinense, conhecedor dessa região, o que representa o término dessa estrada para o turismo? O término da Serra do Corvo Branco é algo extraordinário, que vai trazer desenvolvimento, vai trazer riqueza. É um sonho há muito tempo acalentado por toda a região serrana, também a comunidade que liga o sul do Estado. Então, de fato, muito importante essa audiência pública. A audiência pública tinha muitas pessoas, lideranças, prefeitos, vice-prefeitos, vereadores. Então, a gente acredita realmente que vai ser um passo gigantesco para o turismo da nossa região. Uma audiência diferenciada, né, deputado? É verdade. Hoje nós tivemos o secretário Carlos Hassler, da Infraestrutura, o deputado Von Ney Weber, o deputado Maurício Kudilar, que é o líder do governo. Enfim, nós tivemos vários prefeitos que vieram aqui num dia muito frio, numa segunda-feira à noite, para trazer suas reivindicações, trazer os seus anseios de uma comunidade como um todo, que represente essas pessoas, muitas outras pessoas. Prefeito, essa rodovia é importantíssima para desenvolver o turismo do município. Essa rodovia é uma rodovia que já tem uma história de muitos e muitos anos. Ela não é só para desenvolver, ou dizer assim, o turismo de Urubici. E sim, toda uma região. A região de Urubici, a região da nossa Serra Catarinense, depende muito dessa estrada. Para ligar todo o Oeste Santa Catarina, com o Sul Santa Catarina, o ponto mais certo, o ponto mais correto é essa rodovia aqui da Corvo Branco. Quantos quilômetros falta, prefeito, para terminar essa rodovia? Eu vou dizer sinceramente, nós tivemos um governador, o Luiz Henrique fez esse trecho aqui para Urubici, o Raimundo fez esse trecho mais da Serra e está faltando apenas 9 quilômetros para ligar os dois asfaltos, ligando a região de Grã-Pará com Urubici. Logo que depois nós temos de Urubici a Rio Rufino. Mas esse é apenas 9 quilômetros que é o trecho da Serra. Estamos faltando e que a gente espera que o governador, que está aqui hoje, o seu Muzés, que ele vá olhar o desenvolvimento de Urubici, da região toda, e acredito muito nele que ele vai fazer esse trecho aí para nós. Nos altos da Serra Geral de Santa Catarina, existe um lugar de rara beleza.